A Expo Dubai promoveu no último mês de janeiro um evento sobre inovação chamado Knowledge Connect 2022. Teve como objetivo conectar pessoas para abordar o tema Como Criar Valor Através do Conhecimento e da Inovação. O evento selecionou os especialistas mais influentes no mundo da gestão e do conhecimento e da inovação, entre eles o vice-presidente da Assim Associação Comercial e de Inovação de Marília e docente da Universidade de Marília Unimar, Carlos Francisco Bittencourt Jorge. Bittencourt, que também é CEO do Connect Ambiente de Inovação, fechou o ciclo de palestras abordando o tema A Gamificação como Ferramenta Estratégica para a Gestão do Conhecimento e a Gestão da Inovação. É um evento universal, onde é tratado de assuntos de inovação, tecnologia, sustentabilidade e tudo o que aconteceu nos últimos cinco anos e as perspectivas que vão acontecer nos próximos cinco anos. Então, é onde as empresas, onde os governos conseguem de fato ter espaço para as discussões e provisionar o futuro. Através das publicações internacionais e o conhecimento na área de inovação no contexto mundial, Carlos Bittencourt recebeu o convite para estar entre os principais gurus e especialistas visando incentivar o público a participar, discutir e debater, aprimorando o aprendizado coletivo. Eu tenho alguns artigos, alguns trabalhos publicados fora do Brasil e recebi um e-mail falando da minha importância para a área de inovação no contexto mundial e aí eles entraram em contato e me convidaram para fazer parte desse importante evento que acontece a cada cinco anos. E foi uma surpresa, porque realmente ser considerado alguém que tenha significado para o mundo num tema tão importante que é a inovação, realmente me deu certeza que trabalhar sério, produzir as coisas corretas é o caminho correto para se conseguir ter alguma visibilidade internacional. Marília, que já vinha se destacando no setor de inovação e tecnologia, ganha ainda mais nova representatividade através desta participação no evento. Marília já vem se destacando por muito tempo no contexto da inovação, em especial na área de tecnologia, agora ganha uma nova representatividade, começa a ser representado como alguém que trabalha inovação enquanto método, inovação enquanto modelo para as organizações e obviamente a Associação Comercial Industrial de Marília agora, a Associação Comercial e de Inovação de Marília ganha com essa participação, a Universidade de Marília ganha com essa participação, enfim, toda a comunidade acaba ganhando porque nesse evento eu pude fazer contatos e começar a construir parcerias com o pessoal de Dubai. E quando pensamos em inovação, pensamos também em tecnologia. Como a inovação foi abordada de maneira neste evento? Bom, a inovação foi trabalhada de uma maneira transversal, onde todas as áreas, independente da aplicação ou não da tecnologia, ela acontece. Então a inovação acontecendo em todas as áreas. Então esse evento abordou a inovação de maneira macro. Óbvio, a tecnologia ela vem para dar suporte para a inovação. E aí nós temos certeza, após acompanhar o evento, após acompanhar a fala de muitos importantes nomes de inovação, que a tecnologia ela se torna um suporte importante para que a inovação aconteça. Além de vice-presidente da SIM e CEO do Conect Ambiente de Inovação, Carlos também é docente da Unimar. Não somente a Associação Ganha, como a Universidade de Marília. A Universidade de Marília tendo um docente participando de um evento desse porte, ela é lembrada, ela é mencionada, além de trazer conhecimentos para os alunos. Então, não somente para os alunos de graduação, mas para os alunos de pós-graduação, se torna mais uma ponte que a Universidade de Marília constrói perante a um outro universo, que agora é o mundo árabe. Para a Pró-Reitora de Ação Comunitária da Unimar, Fernanda Mesquita Serva, é uma honra ter um docente da Universidade de Marília, fazendo parte deste grandioso evento. A Universidade de Marília a sente muito orgulho, muito honrada de poder, na verdade, ter o professor Carlos fazendo parte da Universidade. O professor Carlos representa não apenas os cursos de graduação, mas também de pós-graduação, um movimento importante de inovação, tecnologia, dentro da própria Universidade. Então, o convite do professor Carlos para estar em Dubai, entre os melhores do mundo, a gente também se sente parte desses melhores do mundo, sem dúvida nenhuma. Então, aqui, eu quero deixar meu registro, meu agradecimento, em nome de toda a direção da Universidade, não só pela parceria, que eu falo que o professor é um grande parceiro da instituição. A gente caminha juntos, sempre em prol da população, pensando sempre na melhoria da qualidade de vida, até porque, Rogério, eu falo que não há como se falar em tecnologia, se não for para fazer tecnologia, para desigualar as nossas diferenças. A gente precisa ter tecnologia favorecendo cada vez mais a nossa população. E eu não tenho dúvida que é disso que o professor Carlos cada vez mais pensa, é em gestão de conhecimento, é trazendo inovação para dentro do nosso dia a dia mesmo, a fim de melhorar cada vez mais os nossos processos diários e, enfim, conectar pessoas. Segundo a pró-reitora, a Unimar tem uma importante conexão com a Associação Comercial e de Inovação de Marília. Assim, é nossa principal parceira institucional. Tem muito... nós, enquanto universidade, temos muito respeito, muita admiração pelo trabalho que vem sendo desenvolvido aqui na Associação Comercial. Inclusive, nós estamos nesse momento, nesse espaço de ambiente de inovação que proporciona cada vez mais boas ideias para saírem do papel e serem executadas. Então, quero realmente dizer que os alunos da universidade, os professores da universidade, toda a comunidade acadêmica, ela está mais do que intimada a participar de todo esse processo que a Associação Comercial e de Inovação de Marília está propondo. Sem dúvida nenhuma, hoje, a gente não conseguiria fazer sozinha. A gente precisa unir forças, a gente precisa cada vez mais estabelecer boas parcerias para que cada vez mais ideias, projetos, possam, não apenas de inovação, mas desse ambiente que nós estamos vivendo, possa realmente sair do papel e já vir para essa operacionalização e esse é um espaço, é um ambiente propício ao desenvolvimento de inovação e tecnologia. A Unimar oferta cursos em graduação e pós-graduação com foco em inovação. Eu acho que o primeiro destaque, Rogério, que a gente tem que falar é que a universidade, ela é indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Eu falo que a Universidade de Marília tem um quarto pilar, que é a responsabilidade social. E a inovação, ela vai atuar de forma transversal na universidade como um todo, não apenas na graduação, mas na educação continuada, na pós-graduação, seja na especialização, mestrados e doutorados. Sem dúvida nenhuma, eu acho que não há como você não falar, não estar inserido nesse processo de inovação. Ambientes de inovação como esse cada vez mais serão necessários para que realmente a gente possa estar ao lado. Eu falo que a universidade é um caminho, é um meio para que realmente esses negócios, o empreendedorismo, possa realmente florar dentro da universidade. Então, sim, eu acho que novos cursos, eu acho que nós já temos um catálogo importante de cursos oferecendo específicos da área de tecnologia da informação, mas mais que isso, eu acho que a inovação deve estar inserida em todos os cursos. Eu acho que esse é o principal desafio que eu vejo dessa universidade atual. A universidade cada vez mais vai precisar se atualizar, e ela vai se atualizar junto com inovação em tecnologia. Visão de mercado com Rogério Cabral Oferecimento Levening Integrar, inovar e acelerar sua empresa DPO Net Democratizando a LGPD Vilagem Marcas e Patentes A marca que registra Telecontrol Remax A maior rede imobiliária do Brasil e do mundo Breda Sistemas Tecnologia a serviço de sua empresa Unimed Marília Cuidar de você Esse é o plano Colégio Cristo Rei Construindo o futuro Life Empresas Com sua empresa sempre CW15 Coworking O novo endereço da sua empresa está aqui Amigas do lar A mãozinha amiga que você merece Sítio da Paz Eventos Sua satisfação é a nossa alegria Eficaz consultoria C&M Seguros Seguros só com corretor de seguros Assim, Associação Comercial e Industrial de Marília Pierutti Estúdio Produção de áudio e áudio publicitário Grupo Paradigma Uberlei Rocha Contábil Centro Automotivo Porto Seguro Média Bis O seu negócio na internet Grupo SM3 Qualidade em mídia exterior Magno Gás Revendedor autorizado Consigás Ótica Férez Que lindo seus olhos aqui Estúdio Estética Automotiva Som e acessórios em geral Tchau 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 Tchau